Música Olá galera, chegamos para mais um programa Baia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Todos os carros vendidos pela Volvo no Brasil serão elétricos ou híbridos E ela anunciou a pré-venda do XC40 elétrico A Land Rover volta a produzir o Land Rover Evoque no Brasil Salão Duas Rodas foi adiado para o próximo ano E piloto português ganha uma prova da Stock Car Tudo isso você só encontra aqui no programa Baia Motor Música Começamos o programa com uma bela notícia A partir de agora, todos os modelos da Volvo vendidos no Brasil serão elétricos ou híbridos Música A partir de agora, todos os modelos da marca sueca vendidos no Brasil serão híbridos e elétricos Segundo a Volvo Car Brasil, esse é um momento histórico com a empresa Dando mais um grande passo rumo à eletrificação Sendo a primeira marca do Brasil a tirar da gama de produtos todos os modelos a combustão Agora, toda a linha da Volvo é 100% eletrificada com todos os modelos com ao menos um motor elétrico Se forem somente os modelos híbridos plug-in, aqueles que podem ser carregados na tomada e abastecidos no posto de combustível Sete a cada dez carros comercializados no Brasil é um Volvo Dentre todos os países que comercializam Volvo no mundo, o Brasil juntamente com a Noruega São os primeiros a abolirem os veículos a combustão de seu portfólio A marca lançou seu primeiro modelo híbrido no Brasil em 2018 Com o XC90 Plug-in Híbride A partir daí, cresceu a procura e o desejo dos consumidores por modelos eletrificados Segundo a montadora, esse é o movimento irreversível que está iniciando no Brasil e se expandirá por toda a América Latina Ainda neste ano, a Volvo no Uruguai também será totalmente eletrificada A Volvo já tem mais de 60% da gama de veículos híbridos nos países latino-americanos E a chegada do XC40 Wishes Puri Electric no segundo semestre vai impulsionar ainda mais as metas de eletrificação Até o fim deste ano serão mais de mil eletropostos gratuitos instalados em todo o Brasil Os pontos estão interligados ao Waze e ao Google Maps e podem ser utilizados por veículos de qualquer marca e modelo Na primeira fase, a marca pretende atingir cerca de 60 empreendimentos em todo o Brasil Instalando em média 5 carregadores em cada um A previsão é de que a plataforma esteja funcionando a partir de julho A estratégia de eletrificação tem um papel fundamental na trajetória da marca São diversas ações que a Volvo Cars tem feito no Brasil para expandir o conceito dos veículos eletrificados A Volvo's Lovers é uma plataforma de empréstimos gratuitos de veículos da marca Qualquer pessoa que tenha uma senha válida poderá entrar no site, escolher o veículo, a data e passar 4 dias com o modelo híbrido da Volvo Já em 2025, a meta é que 50% das vendas globais sejam de carros totalmente elétricos com o restante em híbridos A transição da empresa para se tornar um fabricante de automóveis totalmente elétrico É parte do seu ambicioso plano climático Que visa reduzir de forma consistente a pegada de carbono do ciclo de vida por carro por meio de ações concretas Já que estamos falando da Volvo, a montadora anunciou a pré-venda do XC40 HESH de Pure Electric O primeiro modelo 100% elétrico vendido no Brasil A Volvo Car Brasil abriu oficialmente a pré-venda do XC40 HESH de Pure Electric Seu primeiro modelo 100% elétrico a ser vendido no Brasil O carro tem garantia de 3 anos e virá com um pacote completo de manutenção e serviços o XC40 HESH de Pure Electric Inaugura uma nova fase de comercialização de produtos da Volvo Pois além da garantia, o veículo vem com todos os serviços inclusos nesse período Além do Volvo Oncal, que além do serviço de concierge, é também um assistente em caso de acidentes O XC40 HESH de Pure Electric Inaugura o novo Powertrain P8 100% elétrico e com potência 408 HP Graças ao moderno conjunto de baterias, o modelo é capaz de rodar cerca de 418 km O veículo também terá um inédito sistema multimídia Google Boot In Que integra diversos recursos Google numa tela de 9 polegadas Um bagageiro dianteiro e um cluster central em LCD Que projeta velocidade, mapas com percurso, dentre outras informações de fácil visualização O modelo também traz os principais recursos de tecnologia do Volvo Cars Com o Pilot Assist, mantém o carro no centro da faixa e direciona veículos nas curvas Traz também o City Safety, que destaca veículos, pedestres, ciclistas e animais grandes Lane Keep Aid, que mantém o veículo dentro das faixas de rodagem Cross Traffic Alert, que monitora os veículos na parte traseira Gliss para detecção de pontos cegos, dentre outros Em 2020, a Volvo Car Brasil fechou o ano na segunda posição do segmento premium Com 17,6% de participação no mercado A marca é líder entre os eletrificados plug-in Com mais de 3.200 unidades comercializadas no ano O que representa 63% das vendas no país A Volvo segue ocupando o primeiro lugar entre os SUVs premium no país E segundo a autoinforme, o XC60 é o veículo híbrido brasileiro Que menos desvaloriza em um ano dentre todos os modelos comercializados no Brasil Você gosta de aventura? Curte uma experiência off-road, mas não abre mão de conforto, segurança e muita tecnologia? Então, meu amigo, você agora vai ficar ainda mais feliz Porque a Ford acaba de trazer para o Brasil o SUV Bronco Sport O ícone de aventura chega com muitas armas Para abrigar um segmento de SUV raiz E com inúmeras possibilidades de vencer essa saudável guerra O Ford Bronco Sport vem com motor 2.0 litros EcoBoost Com 250 cavalos de potência e transmissão automática de 8 velocidades Para mostrar suas garras nas trilhas O veículo apresenta um repertório recheado de equipamentos E novidades exclusivas para quem curte aventura Quando se fala de off-road O Ford Bronco Sport, com sua tração 4x4 Pode enfrentar qualquer tipo de aventura Com seu seletor para sete tipos de terreno Normal, Eco, Escorregadio, Esporte, Lama, Terra, Areia e Rochas Para maior performance nas trilhas O veículo também traz diferencial blocante E vetorização de torque Novidades no segmento Quando o tema é segurança O Ford Bronco Sport esbanja a categoria Com 9 airbags, alerta de colisão Com assistente autônomo de frenagem E detecção de pedestres Dentre outros itens Com pouco mais de 4 metros de comprimento Por 2 de largura O Bronco Sport tem um ângulo de entrada de 30,4 graus E de saída de 33,1 Além de piloto automático com stop and go O Bronco Sport também tem assistente de manobras evasivas Controle de faixas e farol auto automático O novo Ford Bronco Sport Traz vidro traseiro com abertura independente E sistema de gerenciamento de carga O modelo que a Ford está colocando no mercado brasileiro Tem apenas uma versão E não possui opcionais A exceção da cor O Bronco Sport tem teto solar E o vidro traseiro com abertura independente Uma facilidade para a colocação e retirada de bagagens Realmente a Ford traz uma boa opção Para o segmento SUV de aventura E vai mexer com a concorrência O programa Bahia Motor Já recebeu veículo para testes E em breve Estaremos mostrando mais detalhes Do Ford Bronco Sport Música O Ranger Rover Evoc Voltará a ser produzido no Brasil Anúncio foi feito pela Land Rover A Land Rover volta a produzir o Ranger Rover Evoc no Brasil Atualmente importado da fábrica de Halewood na Inglaterra O SUV Premium que revolucionou o mercado no lançamento De sua primeira geração a 9 anos Voltará a ser produzido na fábrica de Itatiaia No Rio de Janeiro No último trimestre deste ano Ao começar a ser produzido no Brasil O Ranger Rover Evoc Dividirá espaço na linha de produção Com o Discover Sport Para a produção do modelo A fábrica passou por um robusto processo de modernização E com isso o Evoc nacional Entregará o mesmo grau de tecnologia Luxo e conforto que a família Ranger Rover Entrega em todo o mundo O nível de empregos da fábrica Agora ultrapassa a marca de 400 funcionários E como parte da modernização neste mês de maio Foi inaugurada a exclusiva operação de restauração De carros clássicos das marcas Land Rover e Jaguar Na planta da Itatiaia A nova geração de Ranger Rover Evoc será montada com a mesma plataforma Apresentada na versão importada Que introduziu novos itens de tecnologia E agregou ainda mais conforto ao veículo Agora no modelo 2021 Foram apresentadas Cinco novas opções de cores exteriores Sendo que duas são pinturas da paleta Especial Metallica Premium No interior O modelo recebeu Novo volante revestido em couro Alinhado com a linha Ranger Rover Com design moderno e refinado E novos botões de interação Com o painel de instrumentos digital E controle de cruzeiro Logo atrás da direção Novas aletas de troca de marcha Agora em alumínio Para os bancos foram introduzidas Novas opções de revestimento Entre elas O couro Windstorm O modelo recebeu também Nova câmera 360 graus E a função capô transparente Um sistema de câmeras inteligentes Que permitem ao motorista Visualizar o terreno a sua frente Logo abaixo do capô O sensor de profundidade Sistema que monitora a profundidade da água Perfeito para a travessia de rios E pequenos alagamentos Completa o pacote de equipamentos do veículo O Evoque Que esteve na linha de produção local Entre 2016 e 2019 Retornará a Itatiaia fortalecido Aumentando sua presença no segmento premium Desde seu lançamento E registrando Importantes números de vendas No mercado brasileiro A Land Rover começou o ano Com a liderança absoluta No segmento de SUVs grandes Atingindo 36,3% De participação de mercado No primeiro quadrimestre de 2021 Os organizadores já anunciaram O Salão Duas Rodas Foi adiado para o próximo ano O motivo claro Foi a pandemia Triste notícia O Salão Duas Rodas Inicialmente programado Para o período de 16 A 21 de novembro deste ano No São Paulo Expo Tem nova data 1º a 6 de novembro de 2022 No mesmo local A Ridge Exiptions Organizadora do evento Decidiu realizar o salão em 2022 Decisão que contou com o apoio da Abraciclo Associação Brasileira Associação Brasileira Dos fabricantes de motocicletas Ciclomotores Motonetas Bicicletas E similares E das principais marcas da indústria O motivo do adiamento É a essência do evento Que requer experiências táteis Como teste de motos e acessórios Testes wide E atrações que dificultam O distanciamento exigido Neste momento de pandemia E adequado ao público visitante do evento Que soma mais de 240 mil pessoas Os organizadores lembram Que ainda estamos vivendo Sobre as severas consequências da pandemia E que as características singulares Do Salão Duas Rodas Atraem um público de milhares de pessoas E promovem grande interatividade Dos visitantes com atrações Testes wide Arenas E shows Em consenso com suas 10 associadas Do segmento de motocicletas A AbraCiclo A AbraCiclo Apoia a decisão Da Reed Exhibitions Segundo a entidade Está no DNA Do Salão Duas Rodas Promover encontros E experiências com o público A AbraCiclo Quer superar Os números do evento anterior E devido as restrições impostas Pela pandemia Somente em 2022 Será possível Atender a expectativa do público Que é alta Com o salão ainda mais completo Atrativo E interativo A nova data Será também Fundamental Para que os expositores Consigam manter O padrão de qualidade Do Salão Duas Rodas Programando com a devida antecedência As muitas novidades As muitas novidades Atrações E ações de interatividade Com o público Esse esforço Para a concretização De um salão Duas Rodas Histórico Em 2022 Inclusive Inicia-se desde já Com a ação De organizadores E expositores Preparando atividades Essencialmente digitais Para segurar Engajamento Da audiência E gerar Conteúdo Relevante Para o público Nas próximas semanas O organizador Anunciará Uma nova Plataforma De experiência Totalmente digital Que levará Para dentro Das casas Dos apaixonados A emoção De pilotar Uma motocicleta Em uma pista De corrida O Salão Duas Rodas 2022 Está começando Disputas Emocionantes Marcaram A segunda etapa Da Stock Car No Autódromo De Interlagos Deu português Na cabeça Confira O último final De semana Foi marcado Por mais de Uma hora De emoção Em duas corridas Sensacionais Válidas Pela segunda Etapa Da temporada 2021 Da Stock Car A primeira prova Foi decidida Por apenas Meio segundo De diferença Entre os vencedores Gabriel Casagrande E o segundo Colocado Alan Codair Com os dois Duelando Metro a Metro Nas voltas Sinais Na prova Complementar O português Antônio Félix Da Costa Fez história Ao tornar-se O primeiro Piloto Europeu A vencer A Estocar Mas Com um grande Susto No final Na briga Pelo segundo Lugar O até então Vice-líder Gaetano De Mauro Literalmente Levantou O voo E bateu Contra barreira De proteção Ao entrar Na reta Dos boxes Encaixado Entre os Carros De Daniel Serra E Guilherme Salas Com o novo Formato Cada Corrida Interlagos Contou com 30 minutos Mais uma Volta de duração No momento Da punição A diferença Entre eles Era de exatos 5 segundos 40 centésimos Mas ficou Oscilando Entre 4 E 6 segundos Até o final Da prova Dependendo Do desempenho Dos pilotos Em suas tentativas De superar O rival A vitória Chegou a ficar Nas mãos De Kodair Em duas Oportunidades Mas No final Casa Grande Foi capaz De recuperar O terreno Na bandeirada Após A aplicação Dos 5 segundos De punição Casagrande Venceu A prova Por pouco mais De meio segundo Na segunda Corrida Com a inversão Dos 10 primeiros Da primeira Prova Para compor O grid A primeira fila Foi formada Por Galide Osman Napoli E Félix Da Costa No segundo lugar Galide Manteve A dianteira Na largada Com Félix Perdendo a posição Para o piloto Mais jovem Do grid Pedro Cardoso Três voltas Mais adiante Uma volta Depois O português Também seria Superado Por Denis Navarro Em uma manobra Sensacional O início Dos pitstops Obrigatórios Na oitava Volta Mudou tudo Galide Perdeu Muito tempo Em sua parada E saiu Da briga Pela vitória Mas Félix Conseguiu Retomar A dianteira Que manteve Até a bandeirada Nas voltas Sinais Daniel Serra Que havia largado Em 24º E fazia Uma corrida Espetacular Passou A duelar Com Guilherme Salas Pela segunda Posição O vencedor Da primeira Prova Casa Grande Agora está Na sexta Posição Da tabela Já Félix Da Costa Apesar de ser Vencedor legítimo Da segunda Prova Não terá Seus pontos Computados No campeonato Devido Uma cláusula De regulamento Que obriga A todos Os competidores A serem Filiados A confederação Sul-americana De automobilismo Como foi convidado Na semana passada Para substituir O atual Campeão Ricardo Maurício Em convalescência Ligada Ao Covid-19 O piloto Português Não teve tempo De cumprir Essa formalidade Mesmo assim Com uma Atuação De gala O atual Campeão Mundial De Fórmula E Entrou Para a história Do automobilismo Brasileiro É isso aí Por hoje é só E o programa Bahia Motor Fica por aqui Mas não se esqueça Que no próximo sábado Temos um encontro Marcado No mesmo horário Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau